A gente fala sobre segurança pública. Ontem nós falamos aqui sobre um ofício que a Associação de Moradores do bairro Paranapungá encaminhou para o 2º Batalhão da Polícia Militar, solicitando mais policiamento no bairro. Eu conversei com o Major Moreira, que é o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagos, e respondeu a esse questionamento sobre a questão da segurança no Paranapungá e a adjacência. E ele falou também sobre a segurança na cidade como um todo. Vamos acompanhar esta reportagem. Durante a entrevista, o comandante destacou que, apesar das preocupações dos moradores, os registros de furtos no bairro e suas adjacências trazem uma queda significativa nos últimos meses. Primeiramente, gostaria de agradecer à imprensa local, principalmente a vocês, que sempre nos dão a oportunidade de levar o cidadão de Três Lagos, o trabalho da Polícia Militar, o que nós realizamos como forma de atender, a forma da Polícia Militar atender o cidadão de Três Lagos. Nós recebemos, sim, recebemos por diversas vezes ofícios de vereadores, ofícios de presidente de associação de moradores de bairros, reivindicando os trabalhos da Polícia Militar para que direcione aos seus bairros. É dizer que a Polícia Militar, hoje, ela monitora Três Lagos como um todo, monitora a ordem pública de Três Lagos. Nós monitoramos todas as praças, direcionamos operações, monitoramos todos os bairros. Como eu estava mostrando para você há pouco, temos estatísticas, tudo que chega para nós, nós fazemos um estudo a respeito da demanda, para a gente, antes de direcionar o policiamento. O policiamento, todo ele é direcionado para a gente conseguir otimizar nossas ações e, assim, ter maior eficiência, eficácia e, principalmente, efetividade nas nossas ações. Chegou essa demanda do bairro Paranapungá. Nós fizemos, temos um estudo a respeito do bairro. Nos últimos três meses, em julho, foram três furtos e, em agosto, um furto, setembro não teve furto e, em outubro, teve apenas um furto registrado no Jardim Paranapungá. Se nós pegarmos mais sete bairros adjacentes ao Paranapungá, teremos um total de 22 furtos. Nove em julho, oito em agosto, três em setembro e dois em outubro. Ou seja, segundo os registros de crime, o furto diminuiu bastante. Conseguimos, com as atividades operacionais de preservação da ordem pública, diminuir as incidências de crime no bairro Paranapungá e as adjacências. O comandante da Polícia Militar destacou ainda que a redução no número de furtos e roubos não ocorre apenas no bairro Paranapungá, mas na cidade como um todo. Se pegarmos o mês de setembro em Três Lagoas, desde 2024, o mês de setembro em 2023, nós tivemos a redução de furtos de 48%. Então, Três Lagoas sempre foi uma cidade segura e nós estamos conseguindo ainda melhorar muito mais o índice de criminalidade em Três Lagoas. Então, eu sei que há uma preocupação com a ordem pública em Três Lagoas. Eu fico feliz que pessoas como os presidentes de bairro se preocupam com a ordem pública, nos trazem informações, essas informações são averiguadas, todas elas. E nós, quando nós entendemos que há necessidade, nós direcionamos a nossa atividade operacional para esses bairros. Fazemos levantamentos de inteligência dos locais. Nós temos trabalho com vários moradores de bairros específicos, que eles monitoram praças, eles nos informam como estão o andamento das praças, se há pessoas infundadas suspeitas, se houver, a gente vai ao local, fazemos abordagem. Fizemos vários levantamentos sobre a praça para ver problemas, raízes que podem acontecer, crimes, e nós atuamos diretamente nesses indutores de criminalidade nos bairros. Então, hoje, Três Lagoas, todo é monitorado, inclusive o bairro Paranapungá. Major Moreira explicou que a Polícia Militar baseia suas ações em estudos, direcionando o trabalho para locais com índices comprovados de ocorrências. Mencionou, inclusive, o bairro Jupiá como um dos pontos que requer uma atenção especial da Polícia Militar nos finais de semana. Recebemos também uma, posso te mostrar aqui um ofício do bairro Jupiá, relatando sobre problemas de ordem de trânsito no local. E nós não registramos nos últimos três meses nenhum acidente no bairro Jupiá, mas nós levantamos que veículos que saem do bairro Jupiá se envolverem em um acidente fora do bairro. Inclusive, na última semana, teve um menino que atravessou um quebra-mola e acabou se caindo e sedentou gravemente, vindo do Jupiá. Aí nós fizemos levantamento e entendemos sim que lá nós precisamos direcionar policiamento de trânsito lá e o subcomandante já despachou, já fizemos ordem de serviço para atuar no bairro Jupiá. Então, todas as ações do segundo batalhão são baseadas em estudos e nós temos monitoramento da ordem pública de Três Lagoas. Então, nós ficamos felizes que os moradores colaboram conosco, nos informando, mas todas as informações que chegam são averiguadas e estudadas, tanto as que chegam quanto as que nós conseguimos levantar. Então, hoje, graças à Polícia Militar, às outras instituições de segurança pública locais e também aos moradores comprometidos com a segurança pública, hoje nós temos Três Lagoas monitorada e a Polícia Militar é bem atuante e atua 24 horas por dia a favor da população de bem em Três Lagoas. Sobre a questão dos registros de crimes, o comandante reforçou a importância dos moradores registrarem os boletins de ocorrência. Quando há registros, e os registros normalmente são registros de crimes, então como a Polícia Militar é uma polícia que tem a responsabilidade pela preservação da ordem pública, a ordem pública transcende a segurança pública, nós nos preocupamos também com a tranquilidade pública e a salubridade pública. Então, nós buscamos outros meios de informações, é por isso que nós temos contato nos bairros, para a gente saber como está a tranquilidade pública e a salubridade pública nesses bairros. Temos contato com a Prefeitura para saber sobre essa salubridade pública. Nós temos programado já operações, ações, junto com a Prefeitura Municipal, para a gente trabalhar essa questão dos desocupados, em praças, pessoas que estão dormindo em locais públicos, que estão atrapalhando a circulação de cidadãos por esses bairros, e nós vamos atuar também nisso, porque, como eu disse, a responsabilidade da Polícia Militar transcende a ordem pública. Na questão do crime, se não há registro, nós não temos como fazer esse estudo. Então, o estudo que eu tenho é a respeito dos crimes que foram registrados no bairro Paranapongá. Então, nós registramos em outubro apenas um furto e em setembro nenhum furto no bairro Paranapongá. Se houve outros furtos, nós não temos conhecimento, portanto, nós não levamos em consideração. Então, por isso, é muito importante que o cidadão registre quando forem vítimas de qualquer tipo de crime, para que nós tenhamos conhecimento, para que a gente atue imediatamente na repressão, mas que nós tenhamos conhecimento, consigamos fazer levantamento, fazer estudo e direcionar policiamento para esses bairros.